Embora que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu Diga que mesmo tem que me diga aquilo que preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir Diga que você ainda me adora e faça parte do seu jogo Diga que em mim você acosta e põe a sua mão no fogo Diga mesmo mentindo, diga que esse amor é uma vez Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me encanta, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me ama, me ama, me ama Me leva pra cama, me ama, me ama A gente vai se amando, vai A gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando As forças vão se abrindo E a sua mãe, vai A gente vai se amando Obrigado.